Foi pra cá Leijo, Leijo, sai da fora, sai da fora Sai da fora Tá valendo? Vou pular aqui Ah, Joe, cuidado! Vai se machucar aí, Joe Pode vir até mim, até os meninos aqui, ó Êêêê, mano, passou um negócio lá Mano, como assim, viu? Passou aqui, ó Tchau Tamo junto Chique 10 E aí, nação, tudo bem? Salve, nação, beleza? Tchau, Joe Família, não se esqueça, deixa o like Se inscreva aqui na Cabececa, Sardor do Fantasma Você que não é inscrito E você que é inscrito, já sabe também Confira sempre Pra ver se permanece inscrito E o like tá lá Tamo junto Pessoal, se torne lembro da Cabececa São dois planinhos, beleza? Cabececa Gold pra você que gosta de estar brincando nas lives Nos comentários aqui com nossos emotes Beleza? Outra coisa também Que é outro planinho que é o Cabececa Poltergeist Pra você que gosta dos nossos vídeos exclusivos Família, e lembrando vocês Não estamos mais vendendo a Cabececa Móvel Mas a Cabececa Móvel ainda pode ser sua A pedido de vocês Família, estamos realizando Uma ação entre amigos Família Por 10 reais Dia 30 do 12 Às 19 horas pela Loteria Federal Você pode estar ganhando esse carrão aí Documento tudo certinho Vamos mandar pra qualquer lugar do Brasil No Cegonheiro Você vai ter só o trabalho de comemorar E receber esse carrão da Cabececa Todo adesivado e invernizado E assim É um carro lendário da Cabececa Pedro, como é que as pessoas fazem Pra poder participar da ação entre amigos? Os links para vocês estarem adquirindo Boa sorte Vai estar aqui embaixo Beleza? Tem um telegram nosso Pra você que está tirando suas dúvidas E o telegram voltou Sim, 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 sim Então qualquer dúvida pode chamar a gente lá Que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês Beleza? Tem também o Instagram Que lá meu tio explica aí certinho como funciona, né? Saiba que o carro pode ser seu por 10 reais Pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda A famosa bruxa de poder Pessoal, ela faz tratamentos espirituais da linha de luz Faz leituras espirituais e abertura de caminhos Isso aí pessoal E tratamentos para saúde, prosperidade e amor Família Leituras também de vidas passadas, entre outros Pessoal, para sua consulta O Instagram da Fernanda Está aqui na descrição O Instagram dela E também para mais informações Chame ela Vamos que vamos É... pessoal É... Aqui é um local já conhecido de vocês É... Gravamos de dia Está aqui na descrição Assistam que foi bem interessante Mostramos um pouquinho com o drone aqui Para vocês verem Ter a dimensão da casa Da mata por volta Meu irmão Para começar As pessoas Quem não viu começar a entender E quem já viu para lembrar Mano Qual foi a história Que nos trouxe aqui da primeira vez, mano? Bom... Aqui é a história que eu trouxe aqui Que morava um senhorzinho aqui sozinho Certo? E um dia Um colega meu Veio aqui chamar ele para trabalhar E acabou encontrando ele morto aqui no quarto aqui Pessoal Triste Fatalidade Né? É... Esse senhor E para quem achou Deve ser difícil para esse amigo do Gleis Olha, você falou desse senhor agora Eu senti um cheiro diferente aqui Só para avisar Por isso que eu até fiz uma cara fez Para vocês saberem Bateu um cheiro bem na hora que você estava falando dele Sério? Foi, foi Eu não senti, mano Senti Pessoal É... É o seguinte Da primeira vez investigado aqui É... Ficamos com falta de mostrar de dia Queríamos muito mostrar de dia aqui Sim Porque realmente é um localzinho bem interessante É... A casa Aqui atrás foi um bar Havia um campo de futebol aqui Muito requisitado Muito... É... Os jovens aqui As pessoas usavam muito para a área de lazer Sim Aqui da região Mas assim Família, a investigação naquela noite Realmente foi bem interessante Temos quase certeza Que o senhor falecido se comunicou aqui Também pareceu o que parecia o espírito de uma moça Que faleceu na estrada Correto? Verdade Essa rua aqui é uma das sangrias Que sai da Paulo Virgílio Para Lagoinha Aqui, pessoal No passado a gente sabe que teve muitos acidentes Nossa, bastante A partir de agora Acompanha a KBC Uma investigação noturna Nessa casa Que eu tenho certeza Que vai ser impressionante Isso aí Isso aí Vamos que vamos? Vamos Lago Acompanha a KBC 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 da outra vez que nós viemos aqui você já estava aqui? você tem ligação com a casa ou com a estrada? vai no azul pra mim se você tem ligação com a casa por gentileza você acendeu a verde isso você tem ligação com a estrada então é isso? olha cara, mais interessante a hora que eu falei da casa ele só ficou ali quando eu falei da outra ele foi é isso te agradeço, tá? nós vamos entrar dentro da casa ali caramba, vamos legal, né mano? peço licença novamente pra entrar na casa aqui, ó e aí e aí e aí e aí Se você quiser chegar aqui perto do aparelho Pode chegar aqui perto novamente Olha, tem um aparelho aqui na minha mão Tem um outro que você estava interagindo com ele ali fora Coloquei uma lágrima aqui Você pode, por gentileza, novamente Tocar nesse aparelho no chão Como o João Paulo já tinha perguntado Se você tem ligação com a casa Você vai até o azul para nós Mas você pode fazer barulho nos outros cômodos também Tocar nas bolinhas Com gentileza Queríamos muito interagir novamente com a presença Que estava aqui à tarde Te agradeço Te agradeço Mas eu acho que você não é o dono Você não é o senhor que faleceu aqui dentro Eu acho que é outra coisa É outra presença Boa noite Boa noite Boa noite Quero conversar Com a pessoa que chegou O que você falou? Vigi Nossa Foi você que chegou naquele aparelho ali? Por que você está aqui ainda? Da outra vez Teve uma mulher Que conversou com a gente Ela está aqui? Essa mulher ainda permanece aqui? O que você falou? Eu estou sim Como que é o seu nome? É você que tocou lá? Deixa eu perguntar Tá Chegar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chegar Quem que é você? Você chegou aqui? Você quer conversar comigo? Eu vou mostrar do meio do termônomo que não faz diferença nenhuma a vida do meu pai Qual é a sua relação com essa casa? Você foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não entendi direito Você foi dona aqui ou não? Ou foi só um morador? Vou sair Você morava com quem aqui? O que é que está prendendo você nessa casa? Você tem um certo apego? Com o local, é isso? Ou você foi vítima de algum acidente aqui na estrada? Estrada Falou estrada agora Houve um acidente com você então? Como que é o seu nome? Para a gente poder conversar melhor Você sabe? Você sabe? Não, não sei Você ouviu? Queimou Tire de bóia Tire de bóia Tire de bóia Você está querendo mostrar que você nos conhece? Faz tempo? É Tire de bóia Então você já conhece a gente né? Já faz tempo então Qual é a ligação com você aqui? Fez Fez mesmo, gente, fica esperto, cara A gente tá correndo perigo aqui? Você tava indo pra onde? Pro café Pro café Isso mesmo E o senhorzinho que faleceu aqui dentro? Cadê ele? Foi descansar Cadê? 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 Olha, não tem dinheiro aí, né? É acabando com aquele sujeito Tá, não ficou mal, né? Ó, estamos passeando pela casa Peço que você não desculpando nada Pela hora parece que algo tentou acertar o Grayson Queremos muito conversar com a presença que tá aqui Fica à vontade pra interagir com a gente, ó Mais uma vez, ó Eu sou João Paulo Eu sou João Paulo José Mir O Grayson Pedro Fica à vontade, ó Nós queremos muito saber Se você tem alguma ligação aqui com a estrada Se você tem alguma ligação aqui com a estrada Você pode dar um sinal Você pode se materializar com a gente Fica à vontade Estou passeando pelos pômodos Estou passeando pelos pômodos E vimos também que tem coisas da casa sumindo Queremos muito também, ó Queremos saber se você tá sozinho aqui Pode nos contar pra gentileza Pode vir até mim, até os meninos aqui, ó E aí, mano Passou o negócio lá E aí, mano Passou aqui, ó Passou aqui, ó Passou aqui, ó Foi pra cá O Grayson O Grayson Sai da fora Sai da fora Sai da fora Ah, João Cuidado, vai se machucar aí, João Não sei Eu vou ter que olhar aqui Daqui a pouco eu vou travar, vem ver, mano Ó Na estrada não foi nada, né, mano Não tem uma como estrada? Não, mano Não tem nada na estrada Não tem? Não tem nada na estrada Não tem? Não tem? Você vai, João Vou olhar aqui Espera aí Cara, eu nem corri Pra eu ter perigo dela travar, mano Tem nada Tem nada Mano Cara Não, por favor Eu vou travar aqui pra olhar Nossa, pior que eu quase que eu tirei a cama Que o marimbomo começou a voar na minha cabeça, irmão Nossa Caralho Vai passar alguma coisa? Na frente? Você quer vir aqui conversar comigo? Foi, mano Passou bem Mano, passou Do lado de fora, irmão Ih, outra coisa, ó Irmão Pode filmar aí Não tem criação, parceiro Não, não tem nada Aqui, né? Ó Aqui, ó Ó Quer ver, ó E eu ainda Mano, quase que eu desliguei Que os marimbons estavam voando, tá, João? Tá Ó Ó Aqui, pra você ver, ó Ó Ó Ó Ó Ó Não é, mano Ó Ó Qual foi a impressão minha? Não sei, mano Eu tive a impressão que deu alguma onda Deu uma... Ah, ó Ó Passou, João Falei pra você Falei pra você, não sei, mano Passou Caramba, veio pra cá Vem pra cá Só que... Eu, assim... O Joe, ele... O Joe agiu certo Por quê? Quando, é... Deu... Poderia ser uma ilusão de ódio Deu alguma coisa na estrada Até cheguei a pensar nisso Uhum Porque assim, vamos supor Tem a cerca, tem o mato Passou por cima Mas não foi lá Não foi? Não, eu... Você falou que passou alguma coisa Eu pulei até a janela, mano Tem tijolo, né? Torça a ferra, rapaz Ó Ó O local aqui, realmente Nós ficamos em dúvida Sempre Da outra vez Foi a mesma coisa Tanto dentro da casa Como aqui fora Você quer vir conversar com a gente, por gentileza? Pra dar um barulho Tô sentindo que você tá querendo interagir, mas você tá querendo dar um sinal pra gente Realmente diferente Eu ainda acho que não é o dono que tá aqui Eu ainda acho que não é mais aquela moça Eu tô achando que é outra coisa Aí pode chegar perto Conversar com a gente Quem sabe a gente pode ajudar você Quem sabe a gente pode ajudar você Mano Mano Onde foi isso, mano? Ô Feitou outro barulho Mano! 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 Opa! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Tem um barulho de alguma coisa batendo Não, foi uma pancada Mas tem outro barulho aqui perto também Parece que foi aqui também Um barulho de sei lá Não entendi também Em ferro? É um sininho em ferro, sei lá Ó, voltamos pra dentro da casa Vocês não querem fazer esse vídeo igual aqui? Quer fazer aí? Você quer fazer aí? Foi de lá ou foi de lá? Tipo, foi pra lá Mas o barulho Vocês acham que veio desse fundo aí? Ah, eu ainda tenho Então vai Vai, vamos fazer então Você chamou a atenção nossa aqui? Você quer conversar com a gente? Te amo Te amo Vamos fazer assim ó Vamos ser objetivos Tá bom? Você 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 tem ligação com a casa? Você tem ligação com a estrada? Morri Morri Não Mas é isso não É um homem que falou Só de ré Só de ré Só de ré Só de ré Campe Entendi Então, você tem a ligação ali com a estrada, né? Toda. Toda? Toda, isso mesmo. Entidade. Entidade. O que houve com você ali na estrada? Que tipo de acidente você sofreu? Entendi briga. Entendi briga também. Foi uma briga? Pires. Não foi, não. Não foi. Então foi um acidente. Você pode contar pra mim como que foi? O que houve com você? Conhecido. Atropelou você? Não. Aqui em cima. Aqui em cima, isso aí. Você acredita que foi na maldade que ele fez isso ou não? Ele teria algum propósito pra atropelar você? Tem. Tem? Por quê? Vai tão perto, vai tão perto. Ó. Cacete. Agora eu ouvi o vulto. Você viu? Eu ouvi. Passou por cima do carro. Vai deixar a cabeça, mano. Então foi assim. Pode perguntar. Pode perguntar. Foi você que passou aqui fora aqui? Como é o seu nome? Você quer que a gente vá na estrada? Estrada Passou pra lá, mas passou pra cá, tá? Não foi pra lá não, mas vai lá, pode ir lá, mas passou pra cá Aqui, ó, foi o menino, ó Rapaz Ó, estamos chegando, ó Aqui, ó, passou aqui, ó Por cima, João? É Aqui, você, eu tava com o foco da lanterna pra cá Você tava filmando pra onde? Acho que tava pro lado da rua Não me lembro Nem lembro Medo, 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 ó Pode ir Pode Aqui, ó Você correu aqui pra dentro? Estamos aqui, ó No local que você falou que foi atropelado Um cheiro de cigarro? Bateu o cheiro de cigarro? Bateu? Há quanto tempo que foi isso? Mas deixa eu entender A pessoa jogou o carro em cima de você? Então, realmente, ela queria matar você, então Nós vamos encerrar, tá? Tem alguma coisa a dizer pra nós? Tem algo que você queira? Ou você só quer que a gente vá embora Porque você já dominou o local Tô preso? Pronto 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 Da onde que você conhece o Gleice? Eu conheço o Gleice Você não tem ninguém de brinco Você vai falar as coisas Chora, tipo assim Tá muito estranho O jeito que eu falo com você Imagina Assim Assim É bastante gente que eu brinco desse jeito Eu mesmo tenho É, eu tô falando, mano Você faz essa brincadeira comigo Ah, verdade É você que faz, mano É ele que faz Essa pessoa te conhece, velho Me chamou de gordo aqui Sério? Quem que é você? Vamos conversar Sabe o que eu não entendi o salário lá agora? Eu não sei Esse é o Gleice Será que alguém se tomar uma cerveja? Morreu algum amigo seu nessa estrada? A Paula Virgínia sempre morreu Mas aqui A Paula Virgínia morreu bastante Aqui Não me lembro, cara Mas eu acho que sim, cara Oi Oi É muito... Oi É Não Não No trevo, irmão No trevo, irmão No trevo No trevo No trevo Na frente, irmão Bem mesmo ali No trevinho Que vem pra cá Você vê, cara? Você viu o trevo? Ah, morto Quer passar uma mensagem pro Grayson? Como que é o seu nome? Você não vai dizer isso, amor Lembranças Lembranças Você tá contando Que você viu o Gleice No cemitério Não é isso? Te amo Te amo É a última vez que nós fomos lá, mano Eu sei Você sabe Eu não Eu pensei nele mesmo Que coisa, mas Eu pensei nele mesmo Isso aí não é o negócio Não fala Não fala Não fala Não fala Eu tô Eu sei Eu sei Ah, você tá ficando louco Gordinho Olha isso Olha isso Ele tá te metralhando Por que que você chegou até aqui? É oração? Nós vamos fazer Nós sabemos seu nome D'o Deu, deu, deuлись Se inscreva no canal Se inscreva no canal